Os jogadores foram recepcionados pelo governador Ronaldo Caiado no hangar do estado. Receberam apoio mesmo não tendo trazido a vitória que garantiria o acesso tão esperado para a Série A. Depois, seguiram de ônibus com escolta até a sede do Vila Nova. Lá, familiares e poucos torcedores esperavam o time e distribuíram abraços de consolo. Ana Carolina chegou de Natal pouco antes dos jogadores. Foi sem ter local para ficar. Uma aventura que, segundo ela, valeu a pena, mesmo o tigrão não vencendo. Gente, eu cheguei lá no aeroporto, quando eu fiz o check-in, eu não tinha lugar para dormir, eu não tinha hotel, eu não conhecia ninguém. E graças a Deus apareceu uma mulher abençoada, a Gleice, falou, olha, minha família lá tem casa, você quer ficar com a gente? Eu fui e eu pude conhecer a praia, que eu nunca tive na praia de avião sozinha pela primeira vez. Eu assisti o jogo, eu chorei, gente, eu estou com o meu linchado até hoje, de tanto que eu chorei pelo Vila Nova. Rafael Donato, um dos artilheiros da temporada e capitão do time, falou sobre a frustração de não ter realizado o sonho aguardado por quase quatro décadas pelos torcedores. Era um sonho que nós tínhamos e vez correr pelas mãos daquela maneira é frustrante. Mas a gente sabe que precisamos perseverar, ter força, voltar daqui, quem tiver a oportunidade de continuar vestindo essa camisa, dar o seu melhor. E fico o recado para o nosso torcedor que, mais do que nunca, o Vila mostrou que é capaz de entrar em todas as competições e buscar algo melhor. Como líder do time, explicou como tem sido lidar com essa fase. A felicidade acontece com qualquer atleta e dessa vez aconteceu comigo, mas eu não fico me apegando a isso porque nós fizemos um grande ano e não foi por causa do jogo do ABC que nós não conseguimos o nosso objetivo. Nós deixamos a desejar em outras partidas e que custou caro nesse momento. Ele agradeceu a todos pela parceria e apoio. Agradecer a todos os meus companheiros, agradecer os torcedores que viajaram, os torcedores que se abdicaram de um monte de coisa para estar conosco lá, torcendo, nos apoiando. Agradecer a todos vocês, cara, obrigado. Os torcedores que ficaram, que vieram no OPA, que mandaram mensagem positiva, muito obrigado. Desculpa por não termos conquistado esse tão sonhado acesso. Sobre a permanência na equipe, ainda não sabe detalhes. A gente vai agora gerir esse resultado um tempo, depois com calma as coisas vão ficando no lugar, mas o que vale é o respeito e a integridade de não só minha, mas de todos os jogadores com essa camisa. E por fim, destacou o esforço do time pela Série A. Apesar da tarde nublada e cinzenta, sem a festa esperada, ainda pôde-se ouvir o famoso grito daqueles que esperam a bonança depois da tempestade. Fila!